Estamos com a deputada estadual Luísa Maia, presidente da Comissão da Mulher. Hoje o principal tema no colegiado foi a respeito do edital do concurso público que está oferecendo 2.750 vagas para a Polícia Militar e para o Corpo de Bombeiros. Entretanto, apenas 259 vagas para as mulheres. Deputada, este número ainda é pequeno? Muito pequeno. E nós estamos aqui, inclusive, atentas para a gente reverter esse edital. Estamos tendo informação que a definição sai do comando da Polícia Militar e nós vamos conversar com o comandante Anselmo. Vamos apelar, se for necessário, para o nosso governador Rui, que tem uma sensibilidade muito grande para atender as demandas das mulheres. Ontem, na segunda-feira, em uma audiência com o secretário de Segurança Pública, fiz esse apelo para ele. Ele falou que a definição não partia dele, mas pedimos também que ele nos ajude nessa discussão. Eu realmente fico sem compreender, porque é um momento em que as mulheres estão brigando pela paridade. Não tem porquê, não tem justificativa. Menos de 10%, se a gente não passasse, tudo bem. Mas hoje a mulher está em todo canto, não tem mais espaço que você diga que aqui e agora é só homem. Então, nós queremos a paridade e vamos fazer um apelo para que realmente esse edital seja revisto e que se coloque mais mulheres. Não sei como que eles vão fazer, mas que se coloque mais mulheres nesse concurso. Obviamente, a gente está sabendo que o momento do país é um momento difícil, um momento complicado. As mulheres têm perdido os seus direitos, os trabalhadores, mas nem por isso a gente vai deixar de insistir. Deputada, quais serão as providências do colegiado em relação ao edital do concurso público? Nós estamos pedindo uma conversa com o comandante, o coronel Anselmo. Falei com o secretário, ele disse que a responsabilidade não era dele, da definição do número. E vamos, se for necessário, também conversar com o governador para que realmente seja revisto. Anule esse edital e bote aí pelo menos 50% de homens e 50% para as mulheres. Obrigada, deputada. Eu que agradeço. Fernanda Dourado para o Assembleia Notícias.